Olá, Bernatikus! Tudo bem com vocês? Gente, a minha boca tá descartacando mais do que meus olhos, né? Eu fiz essa... Essa maquiagem, mas... Olha o batom que eu coloquei, né? Pá, pá! Dá aquele paco! Pou! Ai, vai ter vindo dessa maquiagem, tá? Olá, Bernatikus! Vamos de resenha hoje, vamos falar um pouquinho sobre pré-pou! Sim! Lilian, você que dizia que não era dessa modinha de pré-pou, de lanum, de nanum, né? De tá fazendo essas técnicas malucas dessas meninas. Gente, não é que eu não sou... Que eu não aderi... Eu aderi à moda, não é bem assim. Eu vou explicar pra vocês, tá? Mas antes de eu explicar pra vocês por que que eu resolvi fazer o pré-pou, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa essa bendita sineta, tá? E não se esquece, se você ainda não é... Não me segue no Instagram, me segue lá, Porque tudo que eu faço sai tudo em primeira mão lá, antes de vir pra aqui, pro canal, tá, gente? Então, antes de eu postar um vídeo, eu faço as primeiras avaliações lá no Insta, tá? Vamos lá! Gente, eu fiz um pré-pou, tá? Meu pré-pou tá aqui, nessa garrafinha. As manteiguinhas da... As manteigas da Soft Hair é bom porque a embalagem é de vidro e a gente guarda, né? Gente, eu fiz um pré-pou. Por que que eu estou fazendo o pré-pou? Calma aí. Não estou fazendo o pré-pou em toda lavagem, como as meninas fazem. Não. Eu só faço o pré-pou quando eu vejo que meu cabelo tá muito ressecado, né? Aí eu faço um pré-pou porque eu descobri que ajuda muito aí a tirar mais ainda o ressecamento dos fios. Certo? Então, eu faço o pré-pou quase... Às vezes, nem uma vez na semana, tá? Daqui a... Passa duas semanas, eu faço o pré-pou, né? E tudo. E agora, não sei, eu vou fazer um outro, tá? Eu estou experimentando esse aqui que eu fiz para trazer para vocês. Eu vou fazer um outro pré-pou, uma outra misturinha. Se eu gostar, eu trago a ressecamento para vocês, tá? Vamos lá! Esse daqui é um pré-pou super fácil e maravilhoso. Vocês vão pegar uma máscara que seja liberada, tá? Eu usei a da Scala, a vinagre de maçã porque era a única que eu tinha aqui. E o meu pré-pou, ele levou, além da máscara de vinagre de maçã, como vocês estão vendo aí, a gente usou também soro fisiológico. Eu coloquei uma quantidade, quase três colheres, tá? De soro fisiológico. E glicerina, eu coloquei uma colher bem cheia, tá? Foi no olhômetro, foi no olhômetro, mas dei uma colher bem cheia de glicerina. Esse foi a minha misturinha do pré-pou. Esse pré-pou aqui, eu faço e eu uso ele três vezes, né? Por isso que eu não faço muito pré-pou. Eu faço assim. Eu faço o pré-pou e eu vejo a quantidade que dá para eu usar. Aí eu passo três semanas usando seguido, tá? Não em toda lavagem. Eu lavo meu cabelo duas vezes na semana, mas eu não lavo em toda, não passo o pré-pou em toda lavagem. Eu passo uma vez na semana, que dá o total de três semanas eu faço isso com o pré-pou. Descarto. E fico, acho que quase duas, três semanas sem fazer novamente, depois eu volto a fazer. Como eu falei a vocês, eu só faço o pré-pou quando eu realmente vejo a necessidade que se realmente precisa. Se você tem o costume de fazer toda semana, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Cada um aí tem o seu jeitinho de cuidar dos cabelos, tá? Eu cuido desse jeito. Gente, para que serve o pré-pou? Vou dizer para vocês. O pré-pou consiste no procedimento de aplicar alguns produtos antes de lavar os cabelos. Antes do shampoo, então, essa técnica funciona tanto para ajudar a hidratar e repor nutrientes e ainda protege as pontas da água quente e do shampoo. O pré-pou, ele só traz benefícios para os fios, né? Eu tinha muito receio dessas modinhas de muita coisa, muita coisa liberada. Ah, não pode usar isso. Ah, não pode usar aquilo. Ah, você tem que fazer... Gente, isso vai muito variado de cabelo para cabelo. Eu percebi uma coisa. Se eu ficar usando o pré-pou em toda lavagem, eu lavo meu cabelo duas a três vezes na semana. Se eu ficar usando o pré-pou em toda lavagem, meu cabelo, no meu cabelo, não dá certo, tá? Então, eu sei qual é a rotina do meu cabelo, eu sei o que é que meu cabelo gosta, eu sei o que meu cabelo não gosta. E assim eu vou fazendo. Mas cada um faz do seu jeito. Se você tem o costume de fazer o pré-pou toda semana, em toda lavagem, e dá certo em você, beleza. Só que em mim, eu já percebi que não dá. Ah, Lili, mas o pré-pou é um pré-shampoo. Não importa. Tá? Não importa. Isso é os cuidados que eu tenho com o meu cabelo, gente. É o meu cabelo. Então, eu cuido o meu cabelo desse jeito. Para mim, não é viável fazer o pré-pou em toda lavagem. Não é viável fazer o pré-pou em toda lavagem, porque senão eu não vejo o resultado. Como eu falei a vocês, eu faço mais pré-pou quando eu vejo que realmente o cabelo está precisando, que eu preciso fazer um pré-pou antes da lavagem. Tá? Aí sim, eu faço. Os meus pré-pou é mais para nutrição do cabelo, é mais para repor o óleo do cabelo, porque o meu cabelo é super ressecado. Porque quando ele está mais ressecado, eu pico de óleo mesmo no cabelo. Tá, gente? Faça mesmo o pré-pou. Faça a misturinha com a glicerina, com soro fissiológico, porque vai ajudar aí a repor a humildade no cabelo. Então, vai ajudar a repor água nos fios. Então, esse tipo de mistura me ajuda muito aí a manter o meu cabelo assim, ó. Lindo, maravilhoso e saudável. E depois do pré-pou, a gente faz aquela hidratação maravilhosa e o cabelo fica assim, ó. Com esse brilho... sensacional, né? Maravilhoso. Bom, meus amores, tá aí a resenha para vocês, tá? Ó o meu pré-pouzinho, certo? Eu vou trazer o outro que eu fiz, tá? Que também ajuda muito aí, principalmente para quem está com o cabelo poroso, para quem está com o cabelo danificado. O pré-pou que eu vou trazer semana que vem ajuda muito aí a melhorar essa porosidade dos fios, tá? Então, é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Se gostou, não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí